Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos fazer uma avaliação dos demonstrativos financeiros, os dois principais, que é o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício, a famosa DRE, da empresa Cielo. Bom, eu esbocei todos os dados graficamente, vamos começar aqui com o balanço patrimonial. A gente fez o gráfico aqui do balanço patrimonial, que é dividido pelo ativo total, passivo total e patrimônio líquido. O ativo total são todos os bens e direitos da empresa, ou seja, o total do volume de riquezas da empresa, a gente consegue verificar que tem um aumento constante aqui, principalmente aqui de 2016 a 2021, teve um aumento forte aqui do volume patrimonial da empresa. Mas em contrapartida, o passivo total vem acompanhando esse crescimento, ou seja, que praticamente todo o ativo da empresa é financiado pelo passivo total, ou seja, com obrigações com terceiros, e não com patrimônio líquido. A gente consegue verificar aqui que o patrimônio líquido é a menor parte, o patrimônio líquido é o capital investido pelos sócios e acionistas, e faz parte do passivo, é o passivo exigível, que é o passivo total, e o passivo não exigível, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. E aqui a gente consegue verificar que a maior parte do ativo total da empresa, ele é alimentado através de recursos que não advêm dos recursos próprios, mas sim recursos terceiros, que é composto por empréstimos e financiamentos, fornecedores e outros recursos que advêm de pessoas foras da empresa. Bom, aqui a gente continuando falando sobre o balanço patrimonial, vamos falar um pouquinho aqui do ativo total da empresa, ativo total não, perdão, ativo circulante, aqui são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, pelo menos as três principais contas, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber no período de curto prazo. Bom, a maior parte aqui do volume financeiro de bens e ativos que a empresa tem a receber no período, dentro de 12 meses é representado pelo contas a receber, a gente consegue verificar que é o maior volume financeiro. Contas a receber são vendas que a empresa efetua, mas vendas que ainda não foi transformado em caixa, não foi realizado em caixa, são vendas que a prazo, ou seja, a empresa vendeu, mas vendeu a prazo, ainda não gerou caixa para a empresa, mas ainda são promessas, é um possível geração de caixa aí no período dentro de 12 meses, é um volume até considerado alto, que a empresa aí aparentemente não vem recebendo, até pelo volume de caixa da empresa baixo aqui, né, e fora que a gente vai falar um pouquinho do passivo nos próximos gráficos, a empresa está com volume alto de fornecedores a pagar também, então, em contrapartida, tudo que a empresa vem recebendo de seus clientes, ela vem pagando as suas dívidas e não está conseguindo segurar em caixa, e nem em aplicações financeiras, que é representado pela barra laranja, aqui é um volume bem baixo, bem ínfimo, em comparação com contas a receber, ou seja, o que a empresa vem recebendo de contas a receber, ela está pagando dívidas e não está segurando no caixa, isso daí é uma situação, para a questão financeira da empresa, não é tão positiva assim. Bom, aqui a gente tem o passivo, continuando no balanço patrimonial, o passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, que aqui não envolve o patrimônio líquido, eu desmembrei aqui o passivo total, em passivo circulante e não circulante, passivo circulante são obrigações que a empresa tem a pagar dentro de 12 meses, e o não circulante são obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. Bom, fazer uma pequena explanação aqui, para fluxo de caixa, o ideal com menor volume financeiro de dívidas da empresa esteja alocado a curto prazo, e o maior volume alocado a longo prazo. Por quê? Porque assim a empresa tem tempo suficiente para gerar o montante necessário para honrar essas dívidas em dia. Agora, se a empresa tem o maior volume de dívida a curto prazo, há uma grande probabilidade da empresa não conseguir honrar, por não conseguir gerar o montante suficiente para poder pagar essas dívidas. Contextualizando aqui o cenário da Ciel, acontece o cenário negativo, porque a maior parte do volume financeiro da empresa está alocado a curto prazo. Por isso, é o que explica, por isso que esse contas a receber da empresa não está sendo transformado em caixa, mas sim está sendo transformado em caixa, mas automaticamente vai ser gerado para pagar as dívidas da empresa. A gente vai verificar aqui ainda no próximo gráfico, que praticamente esse volume financeiro todo aqui é representado por fornecedores. Aqui o passivo não circulante são as dívidas da empresa a longo prazo, praticamente com pouca variação, e é o menor volume financeiro. Praticamente a empresa não tem nenhuma dívida aí, tem uma dívida muito baixa para daqui acima de 12 meses a perder de vista. Então, para a questão de fluxo de caixa, está em uma situação um pouquinho preocupante, porque a empresa tem um alto volume de contas a receber, mas ela não consegue segurar esse dinheiro porque ela precisa pagar esse alto montante de dívidas aqui que ela tem que pagar dentro do período de 12 meses. Bom, eu esbocei aqui as três principais contas do passivo circulante, do passivo total, que é o fornecedores. 5% desses fornecedores está alocado no período de 12 meses, ou seja, dentro do curto prazo. É o maior volume financeiro, principalmente a partir de 2012. Os empréstimos e financiamentos a curto prazo é um volume bem baixo, em relação a praticamente 10% ou 3% ou 5% do volume financeiro de empréstimos e financiamentos em relação ao de fornecedores. Bom, em relação ao demonstrativo do resultado do exercício, que é a questão mais operacional, o volume de vendas da empresa vinha aumentando, vinha numa tendência de alta de 2012 a 2015, estagnou aqui até 2018 e uma tendência de queda forte aqui em 2019, teve uma recuperação em 2020 e novamente uma queda muito forte em 2021. Lembrando que o mercado da Cielo é um mercado concorridíssimo, né? Ela começou, ela foi uma, quando ela foi lançada, ela foi uma dos destaques de mercado, mas começou a aparecer outras empresas concorrentes, Samap, PagSeguro, tem uma outra agora que me fugiu o nome agora, enfim, começou a aparecer, tem a da Safra também, apareceu várias empresas aí, então o mercado ficou concorridíssimo, e então ela acabou perdendo uma, começou a perder mercado, o volume de vendas e foi o que aconteceu aqui, principalmente aqui de 2018 a 2021, que ela vem numa tendência de queda fortíssima. O resultado bruto também é a primeira apuração de resultado da empresa, vinha numa tendência de alta da lucratividade, a empresa até então ainda não teve nenhum prejuízo de 2012 a 2021, vinha nessa tendência de alta de 2012 a 2016, a partir de 2017 a 2021, começou aqui um período de derrocada forte aqui do resultado bruto da empresa. Bom, a gente tem o EBIT, que é o segundo resultado de apuração aqui, que é o lucro operacional da empresa, bem parecido com o resultado bruto, vinha numa tendência forte de alta de 2012 a 2016, a partir de 2017, uma queda fortíssima aqui do resultado operacional da empresa. Em relação ao resultado financeiro, a empresa sempre esteve no patamar positivo, ou seja, ela sempre teve mais receita financeira do que despesas financeiras, vinha gerando um alto volume de receita financeira aqui de 2012 a 2017, começou uma queda fortíssima aqui de receitas financeiras aqui, chegando próximo ao patamar negativo, ou seja, patamar de prejuízo, praticamente o que ela ganha de receita é o mesmo que ela paga de despesas, praticamente um anulando o outro, praticamente a empresa não teve nem receita nem despesas financeiras em 2021. Bom, a gente tem o lucro de prejuízo do período, ou seja, a gente pega todas as receitas, menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. De 2012 a 2021 do período estudado, que a empresa nunca esteve no patamar de prejuízo, vinha numa tendência de alta aqui de 2012 a 2017. Em 2018 começou uma derrocada fortíssima, em 2021 aqui ela esboçou até uma recuperação, mas bem baixa em relação ao período de 2016, que até então foi o melhor período aqui do período estudado, foi o ano de 2016, não, foi o ano de 2017, que foi o melhor período, que ela teve o maior volume de receita financeira, o melhor volume de lucro, né? E a partir de 2018 começou uma derrocada fortíssima, apresentou aí uma leve recuperação em 2021, mas bem longe do ideal. Bom pessoal, termino aqui a avaliação dos demonstrativos do resultado do exercício, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no meu canal já contribui demais para a continuidade do projeto, quem puder também estar deixando um like, estar deixando um feedback aí, uma sugestão, um comentário sobre a empresa, vai ser sempre bem-vindo. Um grande abraço, sucesso a todos, e um excelente 2022 a todos aí que estão assistindo o vídeo. E aí E aí